Oi a todos, meu nome é Luiz Fernando, eu trabalho na equipe de suporte, sou consultor de sistemas aqui no Bluesoft, eu gostaria de falar pra vocês de um tema não muito comum pra todos, mas acredito que pra alguns já sim, que é o tema doentes e ratos aí vocês devem ficar pensando, mas esse cara é meio maluco, por que esse tema doentes e ratos? É simples, tudo começou com uma reunião que tiveram entre alguns velhos amigos, não, isso é de errado, não são esses amigos Então, uma reunião entre velhos amigos que não se viam há muitos anos, desde a infância se conheciam, conviveram juntos e nesse reencontro eles falam bastante sobre como está a nova rotina, nova vida, na parte de aspectos pessoais, profissionais e em meio a isso um deles contou uma história bastante interessante sobre insights de reavaliação que ele usava pra tratar sobre os funcionários da empresa dele e até pra ele mesmo na vida dele Nessa história temos quatro personagens, que são os duendes, sendo o Ren e o Raul e os ratos, sendo o Sniff e o Skirt O cenário dessa história é um labirinto, onde os quatro entram no mesmo momento Então o que acontece? Bom, é logicamente os ratos sem mais agilidade, ou seja, saíram na frente em disparada nesse labirinto E já encontraram uma parte do cômodo do labirinto, onde tem o queijo Esse seria o objetivo deles, encontrar o queijo e se fartar até não poderem mais esse queijo E só que os duendes não tem tanta agilidade e são um pouco mais providos de parte intelectual, digamos assim Mas aí o que aconteceu? Esses ratos perceberam que esse sofrimento de queijo estava acabando E se mudaram desse determinado cômodo do labirinto e foram procurar novos queijos E aí o que aconteceu? Os duendes acabaram encontrando o queijo e se acomodaram Naquele cômodo do labirinto onde tinha o queijo, pensando que o estoque seria infinito Porém o que aconteceu? Com o tempo, um deles, que é o Hall, percebeu que esse queijo não era infinito O estoque estava acabando Só que o Ren, que é o parceiro dele, não acreditava nisso e não botou fé que estava acabando O Hall, meio que num flash de consciência comum e normal Teve a atitude de uma hora sair desse cômodo E seguir em frente para procurar um novo queijo Ou seja, o que seria esse queijo? Um novo objetivo, uma nova meta para a vida dele E aí, em meio a essa busca incessante pelo novo queijo O que aconteceu? O Hall encontrou seus amigos Sniff e Scurdy, que seriam os ratos Num novo cômodo com vários queijos de diversos sabores, diversos gostos Muito bons e que ele nunca imaginaria encontrar um dia E com isso, o que aconteceu? O Hall pensou em voltar para tentar convencer o amigo dele Que ele encontrou, de fato, um novo queijo E que seria melhor do que a situação em que o amigo estava Onde o estoque já estava acabando e ele estava ficando debilitado Porém, ele não voltou Não se sabe o que aconteceu, de fato, com o Ren Sobre os queijos Se ele se deu mal, se deu bem, continuando nesse cômodo Acredito que cada um tirará por si a própria conclusão E em meio a esse caminho, o Hall escreveu algumas dicas nas paredes dos labirintos Para tentar incentivar esse amigo dele a prosseguir no caminho e sair dessa zona de conforto Que seria o cômodo Uma das mais marcantes foi Quanto mais importante é ser o queijo para você, menos você deseja abrir mão dele Será que o queijo é tão importante para vocês Que vocês não desejam abrir mão dele? Fica a pergunta, né? No ar Adapte-se rapidamente às mudanças Quanto mais depressa você se desprezar do queijo velho Mais cedo vai se deliciar com o queijo novo Ou seja, será que hoje nós estamos nos adaptando rapidamente às mudanças? Ou esperando elas nos surpreenderem e simplesmente acontecerem E ferrarem com nossa vida, digamos assim Quando você vence o medo, sente-se livre Essa foi a última frase que eu amo Dentre várias, né? Tem mais frases na história Eu meio que resumi para não estender muito, né? Essa frase eu achei que foi uma das mais marcantes, né? Porque quando você vence o seu medo Eu acredito que, assim, venci muitos meus medos Claro, eu tenho vários medos, receios na vida, né? Como qualquer ser humano normal E me sinto mais livre hoje, né? E aí, diante disso, fica uma reflexão para nós, né? De uma pergunta, né? Em qual personagem Aliás, desculpa Com qual personagem da história Você se identificou mais? Han, Hall, Scurley Ou Sniff E antes que vocês pensem que eu tô maluco Que eu tirei da minha mente essa história Não tirei da minha mente Eu li desse livro, né? Que mexeu no meu queijo Bem bacana Do autor Spencer Johnson, né? E é isso que eu tinha para falar por vocês Muito obrigado Muito obrigado A CIDADE NO BRASIL